A escolha da candidata democrata Kamala Harris por seu novo parceiro de campanha, Tim Walts, governador de Minnesota, é uma escolha que não pode se dizer que foi uma surpresa, tampouco que foi algo com zero novidade. Até porque o senador do Arizona, Mark Kelly, era considerado um dos grandes favoritos para ocupar esse posto. Mas a escolha de Tim Walts caiu muito bem entre os democratas e, como era de se esperar, não caiu bem entre os republicanos por conta das suas capacidades que ele agrega à campanha de Kamala Harris. Eu conversei ao longo dos últimos dias com alguns estrategistas republicanos e dois deles confirmam que, de fato, é complicado liderar um conjunto de ataques contra Tim Walts que seja algo que perdure durante a campanha. Pelo menos uma dessa linha de ataque é algo que eles entendem que pode, pelo menos nesse início, trazer algum apelo em cima dos eleitores independentes, que é a resposta que o governador deu para a violência em Minneapolis, que é algo que vem crescendo, e também para a resposta dada pelo governo do estado perante o assassinato de George Floyd há alguns anos. Mas, mesmo assim, a escolha de Kamala Harris em cima de Tim Walts é uma escolha que tem muito apelo estratégico. O Tim Walts consegue se comunicar muito bem tanto com o eleitor urbano quanto o eleitor rural, que, nesse aspecto, numa disputa tão acirrada entre Harris e Trump, isso conta muito. E não só isso, o Walts também demonstrou muito bem nas pesquisas internas do Partido Democrata que ele consegue atrair o voto dos independentes por meio da sua postura independente ao longo dos últimos anos. O apelo também patriótico que ele demonstra pelo fato de ter servido no exército americano é algo que também conta muito em cima daqueles independentes que estão um pouco mais vinculados ou ligados à narrativa republicana. De qualquer forma, a escolha de Tim Walts visa uma capacidade de aumentar o apelo de Kamala Harris em cima de alguns estados muito estratégicos, entre eles o próprio estado da Minnesota. Mas não só isso. Aquilo que é chamado de cinturão da ferrugem ou Rust Belt, que é Pensilvânia, Michigan, Ohio, também Minnesota, são estados onde a disputa está tão acirrada que vencendo dois desses estados, chamados estados pêndulo, poderia garantir a vitória da democrata. É importante também lembrar que Kamala Harris vem numa ascensão. Comparado às pesquisas da época onde o Joe Biden era o candidato, Kamala Harris está performando muito melhor. E as pesquisas, desde a nomeação do Tim Walts, que ainda são poucas, também está demonstrando uma vantagem boa, uma crescente boa, que pode acabar ajudando proporcionalmente mais a Kamala Harris do que a escolha de J.D. Vance para Donald Trump. E isso é algo muito importante, porque a escolha de Tim Walts, como um patriota na visão dos eleitores, alguém que lutou e representou o país dentro das forças armadas, foi feita também sob medida para contrapor com a percepção popular de J.D. Vance, o candidato a vice-presidente de Donald Trump, que representa os Estados Unidos do Meio Oeste, aquilo chamado de Hillbilly entre os americanos. Essa disputa vai ser muito interessante de narrativas entre J.D. Vance e Tim Walts, mas, proporcionalmente, Kamala Harris ganha mais com a escolha de Tim Walts do que Trump com a escolha de J.D. Vance. Até a próxima.